Já cogitou a possibilidade de criar o seu próprio conteúdo e podcast? Agora será possível através da Oficina de Criação de Podcasts para Iniciantes, que ocorrerá do dia 21 de novembro a 19 de dezembro de 2020. Buscamos concurso abordar as principais estratégias para o desenvolvimento de conteúdos para a difusão e divulgação do conhecimento científico através das mídias sociais, com ênfase na área patrimonial, mas que pode ser aplicado para qualquer tema ou área de pesquisa. Através de atividades teóricas e práticas, você vai poder compreender a criação de um programa de podcasts em diferentes níveis. O melhor de tudo é que o curso é gratuito, mas corre que as vagas são limitadas. A Oficina de Criação de Podcasts é uma iniciativa do Grupo de Estudos Arqueologia do Oeste da Bahia, em parceria com a rede Arqueologia e Pré-História. Para mais informações, acesse o link na bio do nosso Instagram.